Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o conceito de espiritualidade em Michel Foucault. Aproveito para lembrar que na semana que vem começa o curso de introdução a Michel Foucault e a gente tem as últimas vagas disponíveis. Para mais informações e para se inscrever, acesse o meu site, o link vai estar na descrição do vídeo. Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje a gente vai falar do conceito de espiritualidade que Michel Foucault desenvolve principalmente no curso Hermenêutica do Sujeito. Foucault usa o termo espiritualidade para se referir a uma série de práticas distintas na história do Ocidente. E uma das grandes mudanças que ele nota é a da passagem de um cuidado de si dos gregos e romanos antigos para um conhece-te a ti mesmo do cristianismo e da filosofia moderna que vão cada vez mais criar sujeitos que entendem a si próprios como tendo sua verdade localizada numa interioridade. Para os antigos, o sujeito só poderia chegar à verdade de si, à verdade da sua alma, que é como eles pensavam a subjetividade, se praticassem exercícios espirituais diversos. Esses exercícios eram parte do cuidado de si. Eles tinham que operar mudanças em si mesmos para poderem ter acesso à verdade de si. Diz Foucault que a espiritualidade é a busca, prática e experiência pelas quais o sujeito opera as transformações necessárias sobre si de modo a ter acesso à verdade. Fim da citação. Então veja que nessa prática do cuidado de si antiga dos gregos e romanos antigos é justamente através de exercícios variados como provações, autoexames, anotações sobre si, meditações, regimes dietéticos, muitas práticas diversas dependendo dos filósofos e das épocas de que a gente está falando que eram recomendadas pelos médicos e pelos filósofos dessas épocas como mestres no cuidado de si que eles eram considerados. A alma era o objeto principal de preocupação e para cuidar da alma era necessário também cuidar do corpo. Os dois estavam ligados. E para o sujeito cuidar da sua alma era necessário que ele sofresse modificações, passasse por transformações que o tornariam outro de si. Esse caminho para o aperfeiçoamento da alma modificava o sujeito no processo. Foucault diz que passamos dessa cultura onde havia o cuidado de si como uma prática de si, que era ocupar-se consigo mesmo para ter uma alma cada vez mais aperfeiçoada, buscar através de muito trabalho chegar a essa plenitude da alma, para uma outra cultura depois, uma cultura da verdade imutável da alma. Nessa nova forma cultural, o conhece-te a ti mesmo vai, segundo Foucault, desacreditar, fazer desacreditar do cuidado de si. É uma série de práticas muito diferentes, onde o sujeito agora vai buscar não modificar-se, não transformar-se, vai buscar apenas e tão somente conhecer-se. Com essa passagem cultural, com essa mudança cultural, o conhecimento, seja filosófico, seja científico, seja religioso até, será suficiente para o sujeito, porque o conhecimento dirá a verdade do sujeito, sem que ele tenha que modificar-se, pois a sua verdade é uma só com o conhecimento. O conhecimento é o caminho e é da própria substância do ser do sujeito. Diz Foucault, citação, Creio que a idade moderna da história da verdade começa no momento em que o que permite aceder ao verdadeiro é o próprio conhecimento e somente ele. Isto é, no momento em que o filósofo, ou o sábio, ou o cientista, ou simplesmente aquele que busca a verdade, sem que mais nada lhe seja solicitado, sem que seu ser de sujeito tenha que ser modificado ou alterado, é capaz, em si mesmo e unicamente por seus atos de conhecimento, de reconhecer a verdade e a ela ter acesso. Fim da citação. Uma certa democratização da verdade, do acesso à verdade, vai acontecer na cultura. Claro que ainda hoje temos os modelos institucionais de legitimação ou deslegitimação de verdades, temos os discursos dominantes sobre verdades e os sujeitos que são tidos como mais ou menos capazes dos discursos de verdade. Mas o acesso à verdade agora não mais exige uma espiritualidade, não mais exige um trabalho do sujeito sobre si e que esse sujeito se modifique no processo. Agora, tudo o que o sujeito precisa fazer para ter acesso à verdade é conhecer, é ter acesso ao conhecimento. E se o sujeito não tem o conhecimento, tudo o que ele precisa fazer é buscá-lo ou descobri-lo. O sujeito foi colocado na mesma ordem da história, como um trabalho em progresso cuja essência é demonstrada no seu progresso, do conhecimento, no caso. Mas agora o conhecimento não mais pode salvar o sujeito, diz Foucault, como ele podia na filosofia antiga. O sujeito não será mais aquele que tem uma espiritualidade que se modifica. Ele será aquele que se reconhece na verdade, que já está sempre no mesmo lugar, mesmo quando ele se reconhece na verdade. O sujeito moderno é o sujeito da verdade que nunca deixa a interioridade do ser. Foucault, de certa forma, nos instiga a pensar nossa subjetividade novamente como uma espiritualidade, onde tornar-se outro do que se é hoje possa ser novamente possível e, por que não, factível. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu queria muito agradecer meus apoiadores no Apoia.se, que tornam esse projeto, esse canal possível, tornam os cursos possíveis também. Semana que vem, então, a gente tem o primeiro curso online que eu estou organizando de introdução a Michel Foucault, uma Arqueologia da Cultura Ocidental. Se você quer saber mais, o link da descrição e para inscrição, para matrícula, está aqui na descrição desse vídeo. Até a semana que vem. E aí